Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Garou. E você está no Mirai React. Curte anime e quer aprender a desenhar seu personagem favorito? Eu tenho uma dica especial pra você. O curso Método Fan Art vem apresentando resultados para mais de 100 mil pessoas. É uma fórmula insana pra desenvolver habilidades de desenhar com técnicas incríveis. E mesmo sem saber nada de desenho, é completamente do zero. O curso é totalmente online, podendo acessar de diversos dispositivos. Sendo eles tablets, celulares, computadores e afins. Então galera, não perca tempo e passa aqui embaixo na descrição e dá uma olhada. Vale a pena demais. Vale muito mesmo. E pessoal, vamos reagir aqui a música do Almini, fronteira indomável do canal do Anyrap. É isso aí pessoal, vamos aqui para a fisiotécnica rapidinho. Coase letra por Anyrap e mensagem e masterização por techzinho. Editora 100mb, beatmaker por frate, rana, tentando por MS Tech e utilização por carinha riqueira. É isso aí pessoal, estamos vendo que a galera tem feito bastante música sobre... Música de burroco no basquete. Pois é, e eu estou gostando de todas. E antes de começar esse react, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha com seus amigos, tá? Porque a sua ajuda é muito importante para a gente. Então me passa aqui na descrição que os canais parceiros vão estar aqui embaixo. É isso aí, lembrando que Instagram é arroba mirarreact, segue a gente lá e vamos lá repetir. Vamos lá. Música de burroco no basquete. Música de burroco no basquete. Olha esse começo, a batida. Música de burroco no basquete. Quando eu chego na quadra, a atmosfera se afeta. Não é um time contra mim. Não se compreça contra a pantera. O princípio era diferente, eu tinha desejo de jogar. A paixão em meus olhos, entrar numa quadra sem saber se iria ou não ganhar. Só que quanto mais o tempo passava, a habilidade vier a florescer. E passa a partir do oponente ou jogo, eu era incapaz de perder. Tudo ficou diferente, curou que eu nem sei mais receber seus passos. Se eu quiser eu enterro qualquer cara de lacero, eu cansei de procurar alguém que tenha a metade. Não falem porque eu tenho esperança, morreu. Então eu entendi, só quem pode me derrubar sou eu. A geração se separou, em times diferentes. Cada um ficou, hoje eu chego atrás da cor, mas eu venço a partida. Não preciso do meu time, a vitória já é garantida. Eu tô mandando jogar, você cala a boca e apenas me agradece. Eu sei que não vai ganhar, mas quero saber se você vai passar no teste. O local assombra precisa de um brilho com jogador certo, ele jogará mais. Mas vejo pro Kagame que você não cese, a sua luz é fraca demais. A Luz Atsuga foi mal, mas eu cochilei. Eu vou chegar atrasado, mas minha parte eu farei. Isso Kagame, continue motivado. Pois quando eu pisa nessa quadra, seu time vai ser esmagado. Assim não tem graça, cês já tão perdendo, até quando pretende assistir. Vem logo jogar, seu time precisa de ti. Se é contínuo mesmo, é o mesmo tempo do nosso passado. Eu tô nada e eu tô decepcionado. Caraca, ele tava aí. O que você deixa de plays aí? Eu espero que choque, mas se eu quando pode me oferecer. Eu chega cansado, mas isso me impede de fazer meu time chegar na vitória. Não vou passando, lembrando um garrão. Ele não dá pra lá tua história. Eu sou de quatro, seu time, vira vela e tu já perdeu. Se eu quero quatro, os olhares velho, e quando sou um dos quantos meus. Eu tenho relatinho, não nunca será igual o meu. antes que me derram apenas eu, eu e você não precisa começar hoje no final eu venci eu sinto muito e as coisas tenho acabado assim e eu só animar me mostre seu desempenho você é um pouco que eu posso esmagar com tudo que tem ele ficou triste não pode me confiar se mesmo que possa não será capaz de ganhar se você também não tem o problema eu peço aqui eu peço aqui Eu acho isso, mano. De verdade eu sinto muito olhar só pro seu estado Sua perna não tem mais falta pra poder se levantar Tô pouco demais até para seu corpo ter capacidade de me copiar Tudo sempre se repega, outro ciclo se inicia E a nome é hora de devolver a derrota daquele dia Por isso eu não me entendo errado, sua evolução não conduz Não esqueça que ela sobe, nunca será tão forte quanto a luz Kagame eu retiro o que eu disse pra você Aquilo que eu sentia voltou a aparecer A distância diminuindo eu não entendo Mas que sensação é essa, eu tô perdendo Desde quando eu comecei a bocejar em jogos decisivos Desde quando eu comecei pra parar de sorrir com a partida ganha Satsuki por que tá com medo, Yamushi por que não tá sorrindo Acabou a brincadeira, porque agora eu tô na zona Agora eu tô de barrigo, preso sem calma, passando pra você Passando a pele, ativando, energias, contando o gol de voz e não vencer E não seja ridículo, outra cesta marcada Pelo fim do jogo e não tiver ganhado, essa animação toda não fale de nada Eu não gostei, não gostei meu sorriso, é como se tudo ficasse melhor Vamos que a Kagame caia se levante, mas onde sai de sua vontade estou O fim da partida, traz algo que eu nunca conheci Tensa, eu perdi Bandeira e tomando na vida assim Não quero que mostre o que pode fazer Se eu mando eu jogar, eu espero que jogue Maneiro, maneiro Muito top Essa música tá demais Eu achei muito um alminio arrogante, né Tipo, meio soberbo de eu vou ganhar, eu vou vencer e o jogo vai ficar nas minhas costas Porque eu sou o bravo Se esse é o caráter do personagem, o N-Hack passou muito bem essa mensagem É vilão, né, parece que é vilão É, algum competidor, não sei, é que nem o N-Hack Gold É, eu acho que é vilão Tipo, acho que não é nem vilão, acho que é só, tipo, eles contra ele, sabe Sim, mas parece um antagonista, um dos antagonistas pelo menos Sim, ó, eu adorei bastante a forma como foi contada a história Trouxe bem a personalidade dele, né E parabéns ao N-Hack, a voz tá incrível Isso aí tá bem da hora, eu achei que mudou bastante O tipo do N-Hack, né, o jeito do N-Hack pra essa música Eu achei que você foi bem mais rápido e agressivo Você costuma ser, nas suas músicas, normalmente você é bem mais lento E você não, mas o tipo de música que você canta é uma música mais lenta, né E você indo pro Speed Flow e uma parada mais agressiva, eu achei bem interessante, eu gostei Mudou um pouco do estilo, né Acho que ficou bem legal, a música tá muito bom, cara, eu gostei muito do beat, achei que ficou bem diferenciado A mixagem tá da hora também A edição A edição tá bem legal, também parabéns e eu também nele, não sei lá E a ilustração A ilustração é maravilhosa Muito agradável Parabéns a você, N-Hack e a sua equipe, você tá arrasado Top Galera, gostaram dessa música do nosso React e sim, deixem o seu like, tá bom Inscreva-se no nosso canal, ativem o sininho de notificações e lembrem-se de compartilhar com seus amigos Também passem aqui na descrição, vai estar o link do canal do N-Rap, passem aqui na descrição Se você curte música assim como essa, eu tenho certeza que vai gostar Também no primeiro link da descrição vai estar o curso Meta do Fanarty da Mara Rodrigues, tá É um curso que vai ensinar você do zero a desenhar, cara, do básico ao avançado E mesmo que você desenhe também, vai te profissionalizar muito, com certeza, vai ser você fazer fanarty Então passe aqui no primeiro link da descrição Também deixe aqui o seu comentário sobre o que você achou desse React e dá uma seguração aqui no canal Eu gostei bastante do personagem, né A gente vai começar a ver Kuroko por causa dos hacks que estamos assistindo E eu vi que vocês indicaram muito, né Mas comenta aí pra gente se ele é o antagonista ou um dos antagonistas Ou se é realmente só mais um personagem com uma personalidade forte, né Então comenta aí Também deixe aí a sua sugestão pro Sessão React Que acontece todo sábado ao meio-dia E que você possa aparecer aqui no canal, tá bom? Então comenta aí É isso aí galera, obrigado por estar aqui com a gente, tá Um beijão e até o próximo vídeo, tchau tchau